Ai! Eu vou dançar piseiro e arrastar uma novinha pra fazer a putaria, mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder ou de mata E tu? Também Também, bumbum O que é o pessoal na rua e te recebe bem? Tu gosta de morder ou de chupar? E tu? Também Também, bumbum E o pessoal da rua te recebe bem? Vai! 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 Chegou o fim de semana, eu vou sair com a galera, vou cair na bagaceira, vou beber rapariga Eu vou dançar piseiro e arrastar uma novinha pra fazer a putaria, mas eu não vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? De morder ou de mata E tu? Também Também, bumbum Uhum O que é o pessoal na rua e te recebe bem? Uhum Tu gosta de morder ou de chupar? Ah tá E tu? Também Também, bumbum Uhum E o pessoal da rua te recebe bem? Uhum 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 Oh Uhum 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 Vem dançar o meu piseiro, e hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista, minha morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Essa minha moreninha, tô turiçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando, vem Rebolando o bumbum, vai quicando, vai Rebolando o bumbum, rebola neném E o vaqueiro tá na pista, ele tá querendo mais Vou rebolando o bumbum, vai quicando, vem Rebolando o bumbum, vai quicando, vai Vou rebolando o bumbum, rebola neném E o vaqueiro tá na pista, ele tá querendo mais É só de paredão Rebola a pista, ele tá querendo mais Rebola a pista, ele tá querendo mais E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Crime na maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Crime na maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, gosta de um proibido Puta rara, tá mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, 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 vai E tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Crime na maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Crime na maluca, me deixou cheio de tesão Brota aqui no meu barraco pra levar catuca Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, fica mexicana Puta rara, fica mexicana Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa a cavalgada Toma, 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 toma Baixa a cavalgada Gustavo Remix, oficial 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 E hoje vai ter vaquejada, meu carro tá na pista E a morena na arquibancada, vai ter piseiro, erô Vai ter cachaça, vai vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Vai rebolando o bumbum, vai quicando vem Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém O raqueiro, o único ralho, o único ralho Senhor, meu raqueiro, o único ralho Senhor, meu raqueiro, o único ralho Bota a pressão, meu Deus E o raqueiro tá na pista e a morena na arquibancada Vai ter piseiro, o raqueiro, vai ter cachaça, vai vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Vai rebolando o bumbum, vai quicando vem Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo mais Vou rebolando o bumbum, vai quicando vem Rebolando o bumbum, vai quicando vai Vou rebolando o bumbum, rebola neném E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo mais É só de quadradão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gustavo Remis Oficial Tem um amor que quando grita e olha o teu tempo Vem a pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, você imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim Agora o nosso povo, casando na igreja Não vai ser ternurado Só existe na minha cabeça Um azul focando o bravo Na filha boiadeira Nossa vida do mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Gustavo Remis Oficial Tem coisas que nem que eu iria nunca a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, como tem você na frente A sua camisade, na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Podia ter sido, mas não foi Para o nosso carro, casando na igreja Não vai ser ternurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida do mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Já tô cansado de beber De tanto sofrer por você Você já me esqueceu Mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo Me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer Mas não deu Não deu, 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 não deu Já tô cansado de beber, de tanto sofrer por você Você já me esqueceu, mas quem me esquece sou eu Tudo que eu vejo, me lembra você Como é que eu faço para te esquecer Tentei te esquecer, mas não deu Tentei te esquecer, mas não deu Tentei te esquecer, mas não deu Não deu, não deu, não deu, não deu 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 Cheguei no piseiro Doido pra dançar Cheio de vaqueira, de lá pra cá Vida de piseiro é a sensação Quem entra nessa vida Não deu, não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu, não deu Vamos beber, vamos dançar Elas não param de rebolar Vida de piseiro é a sensação Vida de piseiro é a sensação